Será que a artrite reumatoide, ela causa apta? A cavidade oral, ela tem relação forte com os transtornos reumáticos e de muitas formas diferentes. Isso mesmo. Primeiramente, pode ser da boca a causa de diferentes doenças reumáticas. Agentes infecciosos que compõem a flora natural da cavidade oral ou que provoca infecções dos seus tecidos ao interagirem com o nosso sistema imune e pessoas predispostas geneticamente podem também acabar tendo esses fenômenos inflamatórios sistêmicos e de autoimunidade. E simplificando, a gente teria três modelos. Vamos falar sobre eles? O primeiro deles, as bactérias que residem na boca, pode provocar uma superestimulação do nosso sistema imunológico que através das nossas células e substâncias solúveis, provoca essas inflamações de diversos tecidos aí a distâncias. Os agentes infecciosos também, que causam inflamações dos nossos tecidos da boca, eles são confundidos pelo nosso sistema imunológico com proteínas de diferentes órgãos da pessoa gerando aí um ataque dessas células de defesa contra o próprio organismo. E também as bactérias que causam as doenças dos tecidos da boca, porque elas são capazes de acabar modificando nossas proteínas que passam a ser atacadas como se fossem estranhas no nosso organismo. Em segundo lugar, a boca pode ser o local de lesões de diferentes enfermidades reumáticas. A pele dos lábios e das proximidades da boca também, a mucosa oral das glândulas salivares, tecido ósseo, dentário do maxilar e da mandíbula também, os tecidos moles periodontais e a garganta também pode ser a série de diferenças lesões aí variadas das nossas doenças reumáticas. E por último, o tratamento de transtornos reumáticos que podem fazer complicações para a saúde da boca. As principais formas dessas lesões com possibilidade de associações com nossas enfermidades aí são amidalite, que é uma infecção das amígdalas pela bactéria aí chamada de estreptococo, que é a causa em crianças na faixa etária escolar e predispostos do reumatismo chamado febre reumática. A prevenção de novas infecções através do uso aí da tão conhecida aí bezentacil acaba reduzindo de novas agudigações dessa doença, como diz, né? As hábitas orais aí que são as lesões provocadas por algumas enfermidades nossas do reumatismo, né? Das doenças reumáticas, que é no caso das pessoas com lúpus eritamatososistémicos, são pouco dolorosas e frequentemente associadas com doenças ativas em outros órgãos. Na doença de Bessentis, as hábitas são bastante dolorosas, geralmente múltiplas e frequentemente sinais iniciais isolados da doença. A boca seca, a inflamação e lesão das glândulas salivárias pela doença reumática provocada e pela redução da produção de saliva, a tão conhecida aí síndrome de Joga, ou lúpus das glândulas, que é a causa da boca seca. Frequentemente, essa enfermidade, ela está associada com diversas outras doenças também reumáticas. As cáries, as salivas têm substâncias solúveis e anticorpos protetores contra essas infecções aí da boca. Então, essa redução da quantidade e qualidade da saliva pelas enfermidades reumáticas, que causa essa inflamação dessas glândulas salivares, aumentando as infecções orais e as cáries também. E a desregulização acaba tendo aquela desregulação imune, né, própria dos transtornos, próprio do nosso problema reumático, ou provocado pelo tratamento, aumenta o risco dessas infecções orais e até as cáries. As doenças periodontais também, que é essa infecção bacteriana dos nossos tecidos mole, próximo ao dente da gengiva e a causadora da placa bacteriana, reconhecida aí o fator ambiental, né, de risco para o desenvolvimento da artrite reumatoide nas pessoas geneticamente que já tem a predisposição. A visita regular ao dentista e os cuidados de higiene oral é muito importante para essa redução, né, do risco de aparecimento dessas doenças da boca e ter um controle melhor aí pra gente que é portador da artrite reumatoide. A reabsorção óssea e a reabsorção óssea do reborno chama de alvelar, que é onde o nosso osso se encaixa no dente. Ele é importante que a gente encontre aí uma maneira de ter uma frequência maior ao dentista, porque a gente tem essa maior frequência dessas infecções orais. Uma doença específica chamada de esclerose sistêmica progressiva, ela vai trazer essas consequências diretas sobre esse metabolismo do nosso tecido, né, colágeno, e classifica aí como um aumento do espaço desse ligamento do nosso dente, né, desse osso, dessa absorção óssea da mandíbula, né. E as pessoas com a osteoporose afetam intensamente esse metabolismo ósseo e produz essa perda, né, o resultado pobre aí são aqueles implantes dentários. A osteonecrose da mandíbula, que é a morte, né, no caso aí dos nossos tecidos, que acaba provocando essa dor e essa exposição óssea também. Ou seja, aqui também outra coisa, a redução da abertura da boca, que pode ser devido a essa chamada de disfunção temporomandibular, né, que acaba acontecendo isso porque acaba afetando direto a nossa pele dos músculos e ao redor da boca. Então, é classificado como esclerose sistêmica progressiva, que leva ao endurecimento da pele, dos tecidos subcutânicos musculares, ou seja, da nossa mandíbula, daquele afilamento dos lábios, alagamento daqueles sucos da pele próstata da nossa boca, e daquela abertura acaba sendo reduzida da cavidade oral, ou seja, acaba provocando aquela complicação que acaba deixando rígido o nosso maxilar também. Ou seja, a gente que sofre de qualquer doença reumática, seja ela artrite, seja ela lupus, seja ela fibromialgia, corre o risco de ter algum problema relacionado à boca, seja ela uma afta, seja ela problemas relacionados ao ressecamento da boca, seja ela amidalite, uma infecção, cárie, ou seja, a gente tem que tratar também porque aí aumenta a nossa qualidade de vida, não é, gente? Acaba aumentando a nossa qualidade de vida. Por isso que é importante a gente sempre ficar atento, porque nada como a gente complementar, né? Se a gente tá cuidando dos nossos ossos, se a gente tá cuidando das nossas articulações, nada melhor como também ter uma atenção também à nossa boca, tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, porque o like, gente, ajuda muito com a divulgação do meu trabalho, por isso que é importante você deixar o seu like. Comenta que todo final do vídeo eu estou lendo os comentários, tá bom? Se tiver alguma pergunta, no final do vídeo eu também respondo. Então, é sempre importante você tá aí comentando, deixando o seu like, se é a primeira vez que tá vendo esse vídeo, gostou. Se inscreva aqui no Artrite. Eu sou a Renata, espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus, tá bom? Compartilhe o vídeo com alguma pessoa que tem alguma enfermidade autoimune, que é muito importante, tá bom? Então, vamos ler aí se você comentou em algum vídeo, pode ter certeza que eu vou ler aí o seu comentário, tá bom? No vídeo, responde o Artrite, um grande abraço pro Marco Francisco, que falou que ele sente dores nas articulações. Ele está com oito meses que tá em tratamento. No início, ele não conseguia nem andar direito de tanta dor que sentia. É horrível. Realmente, meu amigo, um abraço pra você, melhora. É assim, principalmente quando a gente tá com uma crise muito forte, demora com o tratamento. Porque muitas pessoas, às vezes, falam assim, ah, eu tô tomando remédio e não tá adiantando. Gente, olha, uma coisa eu vou falar pra vocês. Se vocês tá com a doença muito ativa, muito inflamada, olha, pra você conseguir ver os primeiros resultados, é de seis meses a um ano, infelizmente. Então, vai tomando o medicamento certinho. Eu sei que a gente quer melhorar o quanto antes, diminuir o quanto antes as dores, pra ter uma qualidade de vida, mas é realmente assim. Quanto maior estiver a sua inflamação, quanto maior estiver ativa a sua doença, maior, mais longo vai ser aí pra você ver o resultado do seu tratamento, tá bom? Um grande abraço, Marcos Francisco. Obrigada por comentar aqui no vídeo, tá? Vamos ver mais um. No vídeo, a acupuntura trata artrite, artrose. A Maria Prêmio, beijo Maria, sempre aqui. Obrigada pelo carinho. Ela falou, coisa boa, espero que funcione mesmo, realmente. Já foi comprovado, viu, Maria Prêmio? É porque eu tenho medo, gente, desse negócio de agulha. Não ia fazer, mas eu tenho. Me dá frição de saber que tem um monte de agulha em casa de mim. Não dá. Mas se você tiver condição, se você não tem medo, vai, aproveita. Porque já foi comprovado realmente que funciona, tá, gente? Funciona mesmo, óbvio. E tem que conversar com o seu médico, né? Pra ver se ele aprova. Cada caso é um caso. No vídeo limites da artrite, artrose, o Arnaldo Silva tá falando bom dia. Bom dia, meu amigo. Como é que você tá? Espero que você esteja super bem aí, tá? A Edna Moraes também. Um beijo. O Edna falou que ela tem os dois. Renata, é horrível. Dói tanto. Ai, meu amor. Melhoras pra você aí, tá? Um beijo pra você ficar com Deus. Ai, gente, já não é fácil ter artrite, ainda ter artrose é muita judiação. Na verdade, tem gente que tem muito mais. A gente tem artrite, artrose, tem fibromialgia. Ai, é muita judiação pra uma só pessoa, né? Gente, obrigada pelo carinho mais uma vez, tá? Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Que Deus coloque a sua mão sobre as suas dores, a sua enfermidade, pra que você suporte essa dor, tá bom? E lembre-se, quando a gente tem fé, a gente tem que acreditar que vai melhorar, que vai amenizar, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus. Ah, lembrando que muita gente pergunta sobre as redes sociais do Artrite. Tá aqui na descrição do vídeo, tem grupo do WhatsApp, onde você pode participar lá, tá? Bom, fica à vontade. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.